E atenção ao calendário de vacinação contra a gripe. A campanha termina nesta sexta-feira, dia 22 de maio. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 14 milhões de pessoas já foram vacinadas. O número representa mais de 29% do público-alvo. Entre eles estão crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias. Quem ainda não se vacinou, basta procurar o posto de saúde mais próximo.